E aí galera do YouTube, aqui é o Filipe Abra trazendo mais um vídeo pra vocês, mano E como vocês estão? Vocês estão bem? Estou ótimo Eu quero passar pra vocês uma oportunidade única, mano 150 alunos terá a oportunidade de fazer um curso de inglês Você acha que isso é pouco? 150 alunos ganhar um curso de inglês? Olha só que top! Desses 150 alunos, 50 terá a oportunidade de fazer um intercâmbio, mano Olha que da hora! Imagina você lá nos States ou na Austrália, mano, com o teu amigo Imagina só, mano, imagina aí Imagina, imagina aqui comigo Você na Austrália ou nos States com o teu amigo, mano Imagina aí, imagina aí Falando inglês ainda, mano Olha só que top! 150 alunos terá a oportunidade de estudar inglês, mano Aprender uma nova língua e poder fazer um intercâmbio Olha que combo louco, mano Melhor que o BK Imagina, você não precisa se vestir de fantasia pra ganhar um curso Então imagina agora você falando inglês How are you? Gente, Charlotte Não, tá errado, pô Mas imagina você falando inglês, você vai desenrolar Imagina assistir a sua série preferida em inglês Imagina você traduzir o que a pessoa tá falando Mano, é uma oportunidade única, cara E aí, vai ficar moscando? O que você tá esperando? Vai! Corre atrás, mano! A Zung, ela doou um curso online de inglês E uma plataforma gamificada A Zung é a entidade que tá oferecendo o curso Totalmente gratuito para 150 alunos da Escola Edileuza Brasil O intercâmbio para a Austrália ou para os Estados Unidos 100 alunos qualificados para trabalho com turista Galera, é 100% gratuito Não tem esse lance de Ah, que no final eu vou ter que pagar uma coisa Não, é totalmente gratuito O curso é totalmente gratuito Você só precisa ter um acesso à internet Tá ligado? Eu quero te convidar Para você não perder essa oportunidade Que é uma oportunidade única, mano 150 alunos terá a oportunidade de fazer um curso em inglês E 50 alunos terá a oportunidade de viajar, mano Quem não tem aí um sonho de fazer um intercâmbio? É um intercâmbio duradouro Um intercâmbio que vai marcar a sua vida, mano Tá ligado? Na moral, mano É uma oportunidade única Eu conto com você Para fazer esse curso E viajar, mano Saia aqui do Brasil, ó E levar o jeito brasileiro para fora, mano Começar a cantar funk Dar aquela sarrada Não é desse jeito, mano Como brasileiro é Você quer saber como fazer esse curso? Procure os responsáveis Da Escola Edileuza Que seria o diretor Ricardo Professora Vânia Professor Pessoto Ou a Rosemary Pessoas que você conhece Entre em contato com eles Eles irão direcionar vocês Depois que vocês voltarem de viagem Eu quero que vocês contem para mim Como foi essa sensação Essa oportunidade de estar em outro país, mano Quero que você chegue assim Mano, eu conheci tal isso Desenrolei no inglês Conheci Mary Jane Conheci Homem-Aranha E é isso aí, mano Demorou? Galera, não perca essa oportunidade, mano Na moral, de coração Faz assim Já compartilha para o teu amigo É, compartilha para o teu amigo Já lança para o teu amigo Olha só a oportunidade que a gente tem Vum E vai compartilhando, mano Ah, lembrando É só para os alunos da Escola Edileuza Dos anos Sexto, sétimo, oitavo Só Infelizmente Mas é uma oportunidade única Compartilha para geral, mano Compartilha, 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 ó É de graça também para compartilhar Não precisa pagar nada Compartilha o vídeo Mano, você tendo inglês Influencia em bastante coisa, mano Imagina Ele ajuda você bastante Na No seu currículo Para trabalho Imagina você Trabalhando Nos Estados Unidos, mano Meu Deus Queria eu trabalhar lá fora Galera E esse foi mais um vídeo Espero que vocês tenham gostado Pô, é um vídeo e tanto Mas compartilha O mais importante Compartilha Envie esse vídeo para o seu amigo Para ele não perder essa oportunidade também Imagina, vocês dois lá Lá na Disney Não sei É um intercâmbio Vocês vão fazer de tudo Demorou? Conto com vocês Valeu, mano Tchau